Muita fé em Deus, de Osasco pro mundo, é o menor em M.E.R. Olha aonde nós chegou, valeu a pena esperar Mantendo apenas sonho, hoje podemos desfrutar A favela puxa o bonde, é só menor disposição Crescido veio da lama, maloqueiro, sangue bom Ele cantou a quebrada, com o seu talento raro E foi se destacando, guerreiro mente blindado Virou o comentário, na banca dos vagabundos E até ela ser mansão, não me ver desbravão do mundo Desculpa por todas as mancadas, se deixei a desejar Prometo ser diferente, chegou minha vez de brilhar Só Deus sabe o quanto eu já sofri Tudo que a gente passou, obrigado minha coroa Eu te amo Olha aonde nós chegou, valeu a pena esperar Ontem era apenas sonho, hoje podemos desfrutar Por dinheiro eu não me corrompi Faço grana com a voz Eles podem errar, quem não pode errar é nós Não passei por cima de ninguém Pra obter o meu sucesso Forte abraço parceiro, nós é o certo pelo certo Só Deus sabe o quanto eu já sofri Tudo que a gente passou, obrigado minha coroa Eu te amo Olha aonde nós chegou, valeu a pena esperar Ontem era apenas sonho, hoje podemos desfrutar Olha aonde nós chegou, valeu a pena esperar Ontem era apenas sonho, hoje podemos desfrutar Muita fé em Deus, MC Menor MR, conexão com MC DD Tamo junto, RD, forte abraço É nóis, MR Pega a receita